Ô Walter, eu tô recebendo aqui aquele famoso prêmio, vamos entregar hoje ou não? Vamos sim, o Rui Porto diz que sim. É? É, vamos entregar sim ao melhor jogador em campo. Agora Rui, a deficição tem que colher o voto do seu, dos companheiros, é pra gente identificar. Bom, eu estou com Pelé e Tostão, os dois melhores jogadores. Entre Pelé e Tostão eu fico com Tostão. Então tem dois votos pro Tostão, um pro Pelé, o Rui Porto não definiu. Eu me dou o voto para o Tostão também. Três votos pro Tostão. Ele, ele, Coimbra, eu, seu voto, Tostão. Tostão, então eu não tenho mais o que votar. Ô Hilary. É, Tostão. Castiano, melhor jogador em campo. Dá pra terminar o jogo? Votou em Pelé e voto também no Pelé. Não sei se está equilibrado. Pergunta ao Kenny, vamos deixar o Kenny desempatar. Pergunta a ele, Rui. Está empatado. Senhor Kenny, qual o melhor jogador em campo? Nesse momento, o Willy Gomes ha dado o melhor partido de todos os jogadores mexicanos, desde luego. E de los brasileiros? De los brasileños, Pelé. Então Pelé ganha o prêmio. Bom, por decisão, voto de Minerva do engenheiro Roberto Kenny. Eli, a palavra é com você. O prêmio da rede associado ao melhor jogador em campo. Para o Pelé, mas com aquela diferençazinha pro Tostão, que também foi uma figura extraordinária. Pelé supera a Tostão no olho mecânico. Pelé supera a Tostão no olho mecânico. E aí Legenda Adriana Zanotto